O resto do ícone daqui, o resto do ícone, o resto do ícone. O resto do ícone aqui. O resto do ícone aqui. Só as pessoas tendo que abrir mão no conforto do ar-condicionado por causa de um ser microscópico chamado coronavírus ou covid que está mais do que uma hora, está mais do que uma hora se descoberto em vermelho, uma galinha, uma galinha, uma galinha, uma galinha. É por isso, porque além de mostrar o sol, está prejudicando seriamente a rotina de quem está ali. Então, está mais do que uma hora de se tomar uma coisa bem assim. Onde nós estamos porcaria desde os coronavírus. Então é isso aí, produzido por José Magalhães. Obrigado. Obrigado.